O Brasil vai investir cerca de 10 milhões de reais na implementação de ações para o combate à violência contra crianças e adolescentes na internet. O anúncio foi feito pela ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Brito, em Bruxelas, na Bélgica, onde ela participa do encontro da We Protect, a Aliança Global de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes na Internet, organização que reúne 99 países, empresas de tecnologia, organizações não-governamentais e intergovernamentais. No próximo domingo, 5 de junho, Dia Nacional do Meio Ambiente, o Ministério do Meio Ambiente promove um evento numa das principais vias de Brasília, que corta a capital do sentido norte-sul, o Eixão. Vão ter palestras sobre a prevenção a incêndios florestais e o uso de carros elétricos, além de a distribuição de mudas e troca de latas de alumínio por lâmpadas LED. A iniciativa faz parte da Semana Nacional do Meio Ambiente, quando serão destacadas ainda ações do governo federal na área, como o trabalho em prol da regulamentação do Acordo de Paris, que trata das mudanças climáticas e a Agenda Nacional de Qualidade Ambiental Urbana. O Ministério do Desenvolvimento Regional inaugura nesta quinta-feira, dia 2, a Estação de Tratamento de Esgoto Vacacaí, na cidade de São Gabriel, no Rio Grande do Sul. A obra foi financiada com recursos do FGTS por meio do programa Avançar Cidades Saneamento. Foram investidos R$ 32 milhões. O ministro Daniel Ferreira estará presente na inauguração e também visitará o município de Uruguaiana, onde assina autorização para captação de recursos por parte da concessionária local para obras de ampliação e melhoria nos sistemas de abastecimento de água e de tratamento de fluentes. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Márcia Dias. É notícia em dois minutos.